A Cachoeira Velda Noiva, na Serra do Cipó, região central de Minas Gerais, está interditada por tempo indeterminado. A decisão foi tomada depois que visitantes notaram o aumento de uma fenda no paredão rochoso. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e, por precaução, decidiram isolar a cachoeira. O local atrativo turístico da região tem uma administração particular que ficou encarregada de contratar um especialista para verificar a situação da rocha. Saiu o relatório nosso e do Corpo de Bombeiros, pedindo interdição até que a Associação Cristã de Moços contratasse um geólogo especialista que fizesse um relatório sobre o real dano ou então a retirada da pedra, relatou o prefeito Fernando Burgarelli, União Brasil. O prefeito acredita que uma solução será apresentada rapidamente, mas ainda não há previsão de liberação. Nas redes sociais, pessoas compartilharam fotos do local associando a situação com o que houve em Capitólio no ano passado. Em janeiro de 2022, a queda de um paredão rochoso matou 10 pessoas e deixou mais de 20 feridos. Depois do que aconteceu em Capitólio, as pessoas começaram a reparar mais. Por segurança, contratamos um especialista que fará um laudo ainda sem data para o resultado. Precisamos saber se é para remover a pedra ou não e se há algum risco, completou Agnaldo Coelho, gerente da associação que administra o local. A associação reforça que os demais atrativos do Campo em Véu da Noiva estão funcionando normalmente, com chalés, piscina, quadras, lanchonete e restaurante. A associação reforça que os demais atrativos do Campo em Véu da Noiva estão funcionando. A associação reforça que os demais atrativos do Campo em Véu da Noiva estão funcionando. A associação reforça que os demais atrativos do Campo em Véu da Noiva estão funcionando.